Eu sei que eu não vou mudar o mundo, então você tem que fazer a sua parte. E se fizer uma unha, você já avançou pra caramba. Quem é sindicalista sabe assim, a gente tem que pedir muito pra gente avançar o que é possível. Então eu sei que se eu conseguir pautar e avançar um pouquinho, já foi muito importante. Meu nome é Rejane de Almeida, sou enfermeira de formação, sou deputada estadual já, três mandatos. E eu pleiteio chegar a deputada federal aqui no Rio de Janeiro pra botar mais mulheres na política, que é a nossa proposta. Eu sou de uma categoria que é eminentemente feminina, né? São muitas mulheres. E ela, essa categoria, ela tem um perfil, né? É esse perfil de gênero, muitas mulheres. Tem um perfil de raça, que são negros e negras, isso pela pesquisa da Fiocruz. E de uma classe socioeconômica média pra baixo. A categoria de enfermagem, como eu também vim do sindicato, a gente sentiu a necessidade de ter representação, porque é uma categoria que sofre muito. Uma categoria que não tem voz, uma categoria que, assim, na sua formação durante anos, a característica dela era de um quadro mandando-se calar, né? E fez com que a gente buscasse esses espaços de poder pra ter voz, pra falar o que acontecia no dia a dia das mulheres que sofriam ali, né? Violência de tudo quanto é jeito, assédio moral, muito. Inclusive, assédio sexual também, muita coisa. Agora, quando eu entrei na política, eu vi que isso extrapolava, porque, na minha cabeça, eu tinha muita questão sindical, sabe? No trabalho, no trabalho, no trabalho. Então, era a questão das mulheres no trabalho, de homens também, questão dos servidores, trabalhadores. Então, esse foi o meu mote. Agora, ao entrar, a gente percebe que é um mundo, né? As mulheres sofrem em tudo quanto é lugar. Então, não era só ali na questão do trabalho. Aí a gente abre esse leque e começa a ver tanta violência. Porque quando a mulher, ela era agredida, ela chegava no hospital, mas ela, assim, pra gente ali que estava no dia a dia da emergência, isso não era, assim, tão gritante. O que nos interessava era tratar da lesão, entendeu? E não a parte social dela, que foi agredida pelo marido, aquela coisa toda. E, ao entrar aqui na alérgia, que a gente percebe esse mundo todo da questão das mulheres que não chegam no espaço de poder, né? São poucas as deputadas. Então, e no meu caso, quando eu cheguei também, falaram, quem é essa mulher? Quem é essa enfermeira que chegou aqui? Até vi um caso aqui que me... Assim, me chamou muito, muito, muito a atenção. Porque o médico era violência obstétrica. O médico era chamado de cachorrão. Sabe, aquilo não saiu mais da minha cabeça. Né? Porque... E fora o estupro também da garota. No outro dia a gente estava lá no hospital, só não falamos com ela. Né? Mas aquilo nos... Nos revolta demais, né? Dentro da área da saúde, é um troço que tu não imagina Pô, você é numa situação delicada, né? E você ser tratado dessa forma por um médico, por um profissional de saúde, entendeu? Você não consegue, assim, entender por que a pessoa é tão perversa. Os cargos de representação não são cargos para você passar a sua vida eterna. Aqui não é o meu emprego. O meu emprego, eu me formei enfermeira, entrei para a prefeitura do Rio e para a prefeitura de Caxias, já estou me aposentando lá. Então, ali foi o meu emprego. Aprendi a cuidar das pessoas, a salvar as pessoas. Então, lá é o meu emprego. Aqui é representação, não é emprego. Então, eu já fiquei três mandatos. Doze anos. Eu acho que outros têm que passar aqui. Sabe? A experiência que eu tive aqui foi muita coisa. Assim, é uma experiência muito rica. e que outras pessoas têm que sentar aqui nessa cadeira para ter também, né? E tomara que tenham, obviamente, com a cabeça que eu tenho. Que não deve sentar e achar que o espaço é seu. O espaço é de representação. O espaço é de representação.